Essas são imagens do lixão de milagres. Um cenário degradante, uma situação incômoda para quem mora próximo ao lixão. Como é o caso da Dona Maria do Socorro, que mora nas proximidades e fala da situação do seu dia a dia. A dificuldade aqui é a fumaça, é as moscas. Quando o pessoal vem para aqui ao domingo, não fica à vontade por causa das moscas. Tem a cinza, que me prodica também, a fumaça. Quando a senhora recebe visita aqui, como é a situação? A situação é assim, devido às moscas que fica ruim, né? Que prodica na comida, né? Porque ela fica sentando, porque fica agoniada, não se alimenta direito por causa das moscas. A senhora tem criança aqui? Tenho não, sou eu e aquela criatura ali. Toca fogo ainda? Toca fogo no lixão. Fica, só o que eu digo, o fogo quando vem para cá, mas é na seca. Eu vento, trago as paredes, que ele bota fogo aí em tudo quanto é dano. Teve um ano aí que quase a gente morreu queimada. Morreu galinha minha queimada dos incêndios que vêm de lá. Já ficou alguém, assim, doente por conta disso? Não. Até agora, não. Mas pode ficar. Mas pode, né? Pode ficar. Porque ninguém sabe o dia a dia, né? O que a senhora deseja que faça agora nesse momento? É só para retirar o lixo mesmo. A gente fica amarrar à vontade, né? Tem muita moça, né? É. Muita moça, com muito cachorro, que as marias. Como as galinhas. Ó, minhas galinhas tudo presas, que não pode soltar que fica fumando. O negócio aqui é meio difícil. Difícil mesmo. Ou só gosta mais toca fogo no final de semana. Aí a onda a fumaça incomoda mais. E as moscas também. Aí quando na hora do almoço, assim, como é que a senhora vive com isso? Como vive? A gente tem que ficar com paninha, abanando, né? Para poder se alimentar. Enquanto isso, nove cidades, entre elas Milagres, se reuniram em audiência pública, no último dia 18 de junho, às 14 horas, na escola Milagres. de educação profissional, irmã Zéia da Fonseca, para debater o assunto sobre o consórcio público de manejo dos resíduos sólidos da região do Cariri Oriental. Em várias outras regiões, outras estão em pleno andamento, mas que existe esse compromisso de que essa iniciativa, essa ideia, que foi nascida lá dentro da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, fosse implantado em todas as regiões do Estado do Ceará, de forma a que a gente possa contemplar todo o manejo dos resíduos sólidos, atendendo, inclusive, a legislação em vigor. Música 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 Música